Chegou o momento, chegou o momento de receber a poderosa Vanessa Guimarães, a diva! Vem pra cá, maravilhosa! Meu Deus, que prazer estar aqui, menina! Prazer muito grande de receber aqui nosso palco. Venha pra cá mesmo, posso? Agora, aqui é tudo seu, entendeu? É todo espaço pra você, para os maravilhosos também da sua equipe, da sua banda, né? Apresenta a galera aí, pode falando que... Os meus meninos que sempre me acompanham, Lib do Acordeon, Jacques Henrique, meu produtor musical. E hoje a gente vai matar a saudade um pouquinho, né? Vai, vai. Mas antes eu quero falar que tá sendo um prazer imenso pra mim, tá? Que é um programa de extrema importância. Você e Bruna estão de parabéns por nos dar essa oportunidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho, do nosso talento. Até porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Viver da música aqui em Maceió. E estar aqui hoje podendo mostrar um pouco do nosso trabalho é gratificante demais. Ô, coisa mais linda. Ó, gente, para quem não sabe, a Vanessa arrasa. Ela é icônica. Já participou de várias bandas. Já foi vocalista, inclusive, da banda Carisma, não é mesmo, Vanessa? Sim, menina. Conta por que a sua história? Embalei vários sucessos. Passei lá... Foram 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. É história pra dar e vender. Tive o prazer de gravar músicas maravilhosas de Cristian Lima, Marquinhos Maraial, Luizinho Lino, Beto Caju. Prazer poder cantar a música desses grandes compositores, né? Sim. E hoje, pra começar logo com tudo no sextou, antes de a gente conversar mais sobre você, Vanessa, a gente quer ver o seu talento, né? Brilhe aqui no Hora do Ventura, porque o estúdio, o nosso palco é todo seu, maravilhosa. A música que eu vou cantar agora faz parte da minha história e eu vou relembrar um pouquinho com vocês. Bora, minha banda. Essa música no show todo mundo pede, viu? É a minha marca. É a sua marca. Escuta só essa letra, Maisa. Eu não vou deitar na mesma cama que um dia ela se deitou. Não vou entrar naquele quarto que é pra eu não lembrar o que rolou. Eu tô botando, mas a regra dessa vez quem vai deitar sou eu. Eu sou mais eu. Não. Não vá pensando que vai me trair de novo e ficar assim. Fiz na bola outra vez e eu te jogo bem longe de mim. Pra ter de novo, meu amor, tem que comer na minha mão. E aí, patrão? Vai encarar. Depois de tudo que eu falei, pra mim você não é mais rei. Depois de tudo que aprontou, perdeu o trono. Eu não vou deitar na mesma cama que outra deitou. Sentir o cheiro que ela deixou naquele lenho branco, naquele lenho branco, lenho branco. Eu não vou deitar na mesma cama que outra deitou. Eu não vou deixar usar meu corpo sem me dar amor. Agora é tudo, nada, fico, vou. Mas se quiser outra vez sim, outra vez sim. Minha gente, que voz, que talento. Obrigada, menina. Eu tô muito feliz. Eu tô bacada, né? Eu já, a gente já sofre. Né? Sofre junto com a Vanessa. Mas assim, que talento maravilhoso. Parabéns, viu? Eu que agradeço. Só gratidão por estar aqui. Beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Inclusive, você falou já sobre suas parcerias. Mas conta um pouquinho mais pra gente. Você já fez parcerias com artistas aqui também, alagoanos, nacionais. Conta mais. Sim, eu tive o prazer, acho que o ano passado, né, Jackson? Nós fizemos uma live incrível lá em Aracaju. Ah, eu vi isso no Instagram. Você viu? Finalzinho já da pandemia. Eu tive o prazer, menina, de... Beto me presenteou de cantar com meu irmão Kiko, que participou do The Voice, que mora lá em Salvador. E eu também cantei com o Dão Lopes. Então, foi uma realização. Eu tava no meio de gigantes ali. Foi uma realização enorme pra mim. E você falando de pandemia, agora esse retorno maravilhoso. Como é que está sendo esse retorno pra você também? Da abertura dos shows novamente, da proximidade com o público e a sua agenda? Tá sendo maravilhoso. Afinal de contas, foram dois anos que ficamos aí parados. A nossa classe musical foi uma das classes... Eu acho que foi a classe, na verdade, que mais sofreu. Verdade. Nessa história toda. E as pessoas estão querendo forró, estão querendo música, estão querendo curtir. E eu estou aqui pra falar de amor, minha filha. Então, fale mais de amor pra gente. Olha, afasta o sofá. Já falou, arrasta o sofá pro lado. Arrasta aí na sua casa. Chama a minha negra, chama o seu negro, entendeu? Chega junto pra dançar, pra arrasar. Com Vanessa Guimarães. E fale mais de amor, Vanessa. Então vem recordar comigo essa canção, Paísa. Carícias e declarações de amor, de testemunha o nosso cobertor. A minha cama está tão fria sem você, baby. Meu corpo já não sabe o que é prazer. Que vontade de ter você. A nossa foto sobre a mesa. E eu não resisti. Vou sair. Não, mulher, não me bate a cantar, não. O povo vai embora se eu cantar. A minha vida fazia sem graça. Como um dia sem sol. Vou sair de ver agora. Vou voltar a viver, pois sem você. Nada tem graça, baby. Fico perdida. Eita, meu Deus do céu. Olha, Vanessa, vou lhe dizer. Já estou até captando a mensagem. Por que diva? Entendeu? Porque ela é uma diva mesmo. Agora, assim, de onde surgiu esse nome? Realmente o apelido. Foi você que escolheu? Foi seu produtor? Foi alguém que falou? E você vai usar também como o codinome aí, diva. Menina, isso aí foram os meus fãs, as pessoas que curtem meu trabalho. Porque quando a gente fala diva, pode ser uma diva da TV. Oh, maravilhoso. Uma diva do cinema. Sim, verdade. E eu, a diva da música. É, com certeza. E é mesmo, né? Porque eu estou falando isso no seu Instagram, inclusive com o seu Instagram, pra gente já divulgar. Minha gente, me sigam, por favor. Vamos ajudar a artista da terra. Com certeza. Eu sou Vanessa Guimarães, meu Instagram lá, viu? Ah, o seu Instagram. Vai aparecer agora, olha aqui, ó. Já tá aparecendo aqui no GC. Então, você aí, que ainda não segue Vanessa, que vai lá seguir agora. Vanessa Guimarães. Olha só aqui, ó. Eu sou Vanessa Guimarães. A diva do forró. A diva do forró. E a gente quer mais música, Vanessa. Então, vamos relembrar mais uma vez. É mais um cestou. E dizer I love you, I love you, I love you. Gente, o que dizer, o que dizer depois desse arraso? Que cestou é esse, Hora do Ventura? Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero vir mais vezes. E o Maísa? Venha, pois vai vir sim. Inclusive, quando o Ventura voltar, a gente volta também. Você é uma querida. Quero mandar beijos aqui pra Bruno. Que Bruno... Vanessa, vamos pro programa. E hoje tô aqui, Bruna. Obrigada. Maísa aqui arrasando, dando conta do recado. Minha gente, um cheiro. Obrigada a todo mundo que tá com a gente até agora. Foi um prazer estar aqui na Hora do Ventura. Prazer imenso. Chame pra galera aí, pras suas redes sociais, pra conferir a agenda também, não é? Amanhã estarei no Choparia Resenha, lá no bairro do Feitosa. Eu posso ir? Com certeza, você tá convidada. Me chama com a voce. Bruno já apareceu agora, só falta você, né, Marisa? Eu vou, eu vou. E domingo nós estaremos em Arapiraca. Arrasando. Cantando num casamento mais que especial. Ai, que bom. Arrasou. Então, quem vai lá, aqui ó, rede social da Vanessa, acompanha lá a agenda dela, segue ela, porque ela é sucesso. Agradecer também aqui os músicos maravilhosos, né? Meus meninos. Muito tempo esse menino aqui comigo conhece há anos. Ele é demais. Ele já é. Ele arrasa, né? Ele é de todas. Ele é de todas, né? Meu Deus do céu. Jackson, meu produtor. Jackson Henrique, no violão. E toca guitarra também comigo no meu show, viu? Vocês arrasam, viu? Sucesso ainda mais. E vamos terminar, é claro, de música. Agradecer a vocês que estão aí em casa. Muito obrigada pelo Hora do Ventura dessa semana toda. Foi incrível. E voltamos na segunda-feira. Mas antes de encerrar, vamos com mais de Vanessa Guimarães. A diva. Vamos relembrar essa canção. Obrigada, Hora do Ventura. Obrigada, Maísa. Obrigada, minha gente. A todo mundo que me assistiu até agora. Por amor, eu faço minha loucura. Se você quiser, me sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrego a minha vida. Bora, Maísa. Abre todas as portas do meu coração. Em frente, vem da volta ao qualquer parada. Volta, manda o fogo por essa paixão. Sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao volta meu corpo. Amo você. Amo você. Eu amo você.